Música 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 Ó, Fabinho, aí ficou bom hein? Bom dia, boa tarde, boa noite galera É nós aqui fazendo aquele vídeo de janeiro de 2018 O primeiro vídeo, então, galera, estamos fazendo o primeiro vídeo aqui de 2018 Aqui em Xavante, há um ano atrás a gente fez um vídeo O primeiro vídeo do canal a gente fez há um ano Então estamos fazendo o vídeo e deixa aquele like monstro Deixa aquele like monstro, então, para fortalecer o canal Aqui é o centro, galera, para quem não conhece, aqui é o centrão de Xavantes aqui A gente está passando a passagem da linha aqui E a gente vai passar em frente à igreja matriz A caixa econômica fizeram aqui há um ano mais ou menos Então, galera, aqui é a pracinha aqui do Xavantes aqui Aqui é o trailer do Betão Aqui é a igreja matriz E aqui, galera, é a Santa Casa Para quem não conhece E agora, passando da Santa Casa Aqui eu tenho a Coab A Inocop E eu estou levando minha menina ali na casa de uma amiga dela Então, galera, aqui é a Coab Para quem não conhece É a última rua? Então, é a penúltima A última é lá Vai lá embaixo, aqui Para cá Nossa, que lugar longe Sobe ou desce? Galera, já vou aproveitar também Já vou mostrar para vocês ali É aí? Tchau 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 Então, galera, já vou passar aqui na Vila Nova Para vocês verem como que a Vila Nova está Então, primeira vez que eu estou vindo aqui, galera A parte nova aqui do Xavantes Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Se quiser comprar terreno, só vir aqui em Xavantes que está Está vendendo aí, o lote Xavantes está crescendo, galera Aqui para baixo é a Santa Rosa Vamos ver a outra parte ali Rolêzinho de 2018 Na Vila Nova de Xavantes, galera Rolêzinho de 2018 Rolêzinho de 2018 Rolêzinho de 2018 Então, galera Então, vocês conhecerem a Vila Nova Então E aqui é a Coab Então, vamos voltar Rolêzinho de 2018 Tchau, tchau. Aqui, galerão, a escola MF Coronel Manuel Ferreira, onde a gente estudou. Temos aqui o Cicobi, cooperativa. Rolê a um ano atrás, 2018, monstro. Valeu! Vamos só contornar a praça, monstro. O rolê, monstro, de 2018 é o primeiro a um ano atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, então... Já vai deixando seu like aí embaixo desse vídeo, galera. Que é pra fortalecer o canal. E, galera, tamo junto, hein? Então, fui!